Os cowboyas Olha o gogoboy Olha que mala Puta, é muito exibida Exibida Faz um esquema pra mim Tem moral aí, mano? Do que? Esse bicho é foda Quer que eu tire outra foto, gogoboy? Porra, amanhã eu vou filmar, velho Vai, ficar de frescura de novo Vai, mano, é daqui, ó Pra você pegar o sol assim, ó Ai, aqui é pra mostrar os músculos Ai, ai, ai O bicho é um mala, meu, velho Aperta várias vezes Tá filmando Pô, você tá filmando Tô filmando o que? Olha aí, ó Vamos jogar uma papoira aqui, ó Ah, vamos Tiquidum dum Tiquidum dum Olha o cara, mano Olha a foto que o cara tira, mano Deu lado na ponta Deixa eu ver, deixa eu ver E o bagulho Tô enxergando, cara Olha aí, ó Calma aí Olha aí, ó Olha o chico Aí, ó Que louco, velho Bem louco o bagulho Falar isso não tá bem louco A badozeira da badozeira Não paga lá, velho Paga depois, cara Olha o chico Nossa, aqui não dava pra... Vamos lá Eu mudei a posição do vídeo, mano O bagulho tá gravando em ponta cabeça, mano Sério? Ah, não sei Tem que ser assim e tentar Eu não sei E aí, parceiro? Ah, o cara vai ter que tá assistindo as... Não assistindo as... Não assistindo as... Não é que não, brother Não é que não, velho Certeza? Certeza? Olha o carro pulando lá na cena Olha só Só Lexus Porsche Hilux Fuga Pera aí, mano Deixa eu filmar você de frente Pera aí, como é que você vai? Pera aí Tomar o carimã aqui Aí, ó Mas é da hora também, a caramba Teto solar Playboy mesmo Playboy de Japão Abre o olho japonês Falou, brother Falou, desligue aí Como vai filmar? Vamos...